Ata-me, eu canto assim Bane-me um bandolim Soa dentro de mim Mata-me, a alma ainda canta até o paraíso Tu anda até o fim Ata-me, eu canto assim Bane-me um bandolim Soa dentro de mim Mata-me, a alma ainda canta até o paraíso Tu anda até o fim Mata-me, a alma ainda canta até o paraíso Tu anda até o fim Tu anda até o fim 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 Tchau 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 Tchau